8 horas e 19 minutos, a partir de agora a gente conversa ao vivo com o Superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMAD, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Marcos Neves. Marcos, bom dia, obrigado pelo contato com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia, eu que agradeço, estou à disposição de vocês, de seus ouvintes. Superintendente, ontem então, a vazão da bacia do rio Meia Ponte chegou a 3.861 litros por segundo, o ideal seria mais cima de 6 mil litros por segundo, então a gente saiu do nível crítico 1, estamos no nível crítico 2. O que significa isso, Superintendente? Bom Sibeli, isso tem, na realidade, recuperando um pouquinho o histórico, esses níveis fazem parte de um acordo, de um condomínio no âmbito da bacia. Isso significa que à medida que esses níveis vão sendo alcançados, ações de gestão têm que ser realizadas. Esse nível crítico 2 é quando a vazão do rio Meia Ponte aqui, em Goiânia, ali onde tem a captação da Saneago, ele atinge abaixo de 4 mil litros por segundo. De fato, hoje, a média dos últimos sete dias está em 3.987, entramos no nível crítico 2, o que significa que será dada a solicitação de que todos os usuários de água que não sejam para animais e para a população, diminuem 25% as suas captações, tanto superficiais dos rios, como dos aquíferos, ali no alto da bacia Meia Ponte. Sileide. Pois é, com 3.200 agora, nós estamos aí praticamente ainda há dois meses de um processo regular de chuva. A minha pergunta é, primeiro, como é que estava a vazão nesse mesmo período no ano passado? E dois, diante da atual vazão de 3.900, quais são as medidas que a Secretaria já tem de adotar no sentido de atender esse novo, esse regulamento de gestão hídrica? Isso, obrigado, é isso mesmo. Em 2020, esse nível, ele não chegou a ser alcançado, não chegamos ao nível de menos de 4 mil. O ano de 2020, hidrologicamente falando, foi um ano muito bom, foi um ano que saiu da curva. Então, nós estamos aí mais próximos do ano de 2019, quando esse nível, ele foi alcançado até um pouco antes, aí no final de julho, 2018 também, esse nível foi alcançado aí ao final de julho. O ano de 2017 foi um ano mais seco, foi quando esse nível foi alcançado aí bem no início de julho. Então, eu diria que nós temos aí esse desafio, porém, com uma melhor condição para a população urbana hoje em dia. E qual é essa condição? É que antes nós não tínhamos, não existia ali o aporte da vazão do João Leite, e hoje tem. São 800 litros por segundo de aporte ali no João Leite. Então, a dependência do meia-ponte, das vazões do meia-ponte, apesar de ser uma dependência importante, ela é menor hoje em dia, o que dá mais segurança e diminui o risco. Quanto à sua segunda pergunta, todo esse acordo, ele foi realizado de uma forma muito democrática, junto com os industriais que captam água ali no alto meia-ponte, junto com os pecuaristas, com os produtores rurais, com o próprio comitê da bacia, com a própria empresa de saneamento. Então, esse acordo foi firmado como um pacto. Então, nós estamos implementando um pacto. O próprio decreto do governador, de maio desse ano, ele estabelece que esse pacto teria que ser construído no âmbito desse comitê de bacia, e isso foi feito. Então, o que nós estamos fazendo agora é implementando esse pacto. Então, tem questões do pacto que cabem à SEMAD, questões do pacto que cabem à CEAPA, Secretaria de Agricultura, à Saneago e assim por diante. No que diz respeito à SEMAD, especificamente, como nós já implementamos os mecanismos de monitoramento do tanto de água que cada um desses está captando nos rios, as indústrias, os agricultores, nós vamos agora passar para essas pessoas que estão sendo monitoradas, as pessoas que estão aí nesse território, a necessidade de diminuição em 25%, um quarto da vazão. Mas isso já estava acordado. Não é nenhuma novidade. Era claro, foi pactuado, como eu disse. Para além disso, nós vamos intensificar as campanhas de fiscalização ali na região. Vamos também fazer, divulgar como estamos fazendo nessas oportunidades de entrevistas e outros meios de mídia social, intensificar as campanhas de conscientização, porque não basta que o meio rural, ele faça o seu papel. Nós, moradores aqui da região metropolitana, também precisamos fazer o nosso. Pois é, nesse momento, já está havendo transporte da água do João Leite para a estação do Meia-Ponte ou ainda não foi preciso? Não, já tem os 800 litros por segundo. Inclusive, essa operação, ela está no âmbito de uma das ações que precisam ser tomadas, a partir do nível crítico 2, que é que a Saneago, a Saneamento de Goiás, ela apresente o plano de racionamento de uso da água para as agências reguladoras, tanto a AGR quanto a ARG. E, certamente, essa operação, como é uma questão doméstica, da própria Saneago, isso tem que tornar operacional para diminuir ainda mais os riscos de desabastecimento, que hoje são bem menores, e a operação dos 800 litros por segundo faz parte dessa estratégia. E quando é que começou essa operação dos 800 litros? Olha, e aí teria que ver com a própria Saneago, como eu falei, isso é uma questão da própria empresa, então o que eu posso afirmar é que a operação já é operacional, já é possível, o que diminui hoje a dependência apenas do Rio Meia-Ponte para abastecimento da região metropolitana de Goiânia. Para você ter uma ideia, a estação ali em Goiânia, da Saneago, ela é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes na região metropolitana, então agora nós temos esse aporte a mais do João Leite, o que diminui o risco. O senhor disse que agora na fase crítica 1, os usuários do Rio tem que reduzir em 25% a vazão a que eles têm direito, isso precisa de um decreto, um novo decreto, ou como é que isso vai ser efetivamente executado? Não precisa, não precisa de um novo decreto, isso já está no regulamento, na regulamentação que foi realizada no âmbito do Comitê da Bacia, já está lá, já estabelece, o decreto do governador de maio desse ano, ele já falava que essas condicionantes, elas teriam que estar naquilo que foi estabelecido pelo Comitê de Bacia, então não precisa. O que nós fizemos, e isso é importante mencionar, foi uma atualização bem interessante para que a gestão de recursos hídricos se tornasse mais célere, mais rápida. Hoje é possível, a partir de um sistema que a CEMAD implementou, mandar por SMS para os telefones, para os celulares dos usuários de água que estão sendo monitorados, a mensagem de que o nível foi alcançado e que eles devem diminuir em 25% essa vazão de retirada. Aí a pergunta é, mas como é que vocês vão saber se eles diminuíram ou não? O sistema também, ele nos mostra, porque é um monitoramento em tempo real, o quanto que está sendo utilizado, captado de água em cada um desses usuários que estão sendo monitorados, indústrias, a própria Embrapa, que também está ali na região, que tem toda a parte de pesquisa agropecuária irrigada ali na região, outras indústrias, além dos irrigantes, na sua maioria pequenos irrigantes. Então, isso vai ser tanto por meio do sistema que foi implementado, que torna bem ágil essa comunicação, como também por um documento formal que vai ser entregue a cada um desses que estão sendo monitorados e também enviado por e-mail. Eu não estou ouvindo. O que vocês perceberam? Já houve a redução na proporção de 25% desde que foi emitido o comunicado? Não, isso começa hoje, vai começar exatamente hoje, porque antes não existia essa restrição e essa restrição também não foi alcançada no ano passado. No ano passado, exatamente no dia anterior ao que possivelmente poderia se alcançar esse nível crítico 2, teve uma chuva. Então, os níveis voltaram ao normal e tal. Isso foi no dia 12 de outubro de 2020. Então, não foi alcançado. Então, vai ser a primeira vez que nós estamos utilizando desse sistema moderno que a CEMAD implementou de monitoramento em tempo real. E esse monitoramento é feito não só do tanto de água que sai da bacia, que é captada na bacia, não são todos que estão monitorados, mas estatisticamente é um número relevante, como também o monitoramento, e tem que ressaltar isso, que também foi uma implementação realizada no ano passado, que é o monitoramento da própria vazão que passa no rio. Então, hoje a CEMAD publica diariamente na sua página a vazão, a quantidade de água que está passando no rio Meia Ponte. Bom, vocês também têm informações sobre a previsão meteorológica para saber, para ter uma noção de por quanto tempo vai durar essa gestão de recursos hídricos escassos. Qual que é essa previsão? Quer dizer, nós vamos ter um ano de demora de início de chuva, como tem sido ultimamente, ou não há uma expectativa de chuva no período regular, que seria ali no fim, meados de outubro? Não, a expectativa de chuva é do período regular mesmo. Apesar de que tem sido um ano mais seco, nós estamos falando aqui, nós alcançamos um nível crítico 2, ali no Meia Ponte, agora em agosto, sendo que no ano passado isso foi alcançado dois meses para frente. E nos anos de 2019, isso foi alcançado antes, foram anos piores. Bom, mas esse ano, como a mídia tem divulgado e a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento também tem divulgado, na região do Paraná como um todo, que é a bacia hidrográfica do Paraná, onde está o Paranaíba, o rio Paranaíba, que corta aqui o estado de Goiás, onde está o Meia Ponte, que é um afluente do Paranaíba. Toda essa região está passando, climatologicamente, por um período mais seco. Tem se divulgado que é um período que é observado, não observado nos últimos 91 anos. Então, é um período mais seco, de fato, mas a expectativa, respondendo a sua pergunta, é que tenhamos chuvas, não agora, mas como acontece regularmente a partir do mês que vem. Bom, aí uma outra questão é a seguinte, além do Meia Ponte, há um monitoramento de outras bacias no estado? E vocês já identificaram risco também de desabastecimento e tem gestão de uso? Tem, tem sim. Existem no Ribeirão Piancó, que é o que abastece a cidade de Anápolis. O sistema de abastecimento de água de Anápolis é responsável pelo abastecimento de 310 mil habitantes da cidade de Anápolis, o que capta água no Ribeirão Piancó. No ano passado e implementando esse ano, nós também fizemos o que a gente chama de uma alocação negociada, onde a SEMAD procura os usuários de água da bacia, no caso lá, uma associação de produtores e também a própria Saneágua, e negocia, e isso fica formalizado, como será a regra de uso da água na bacia. Então, isso nós fizemos lá também. Um outro lugar que nós fizemos e está sendo implementado, inclusive hoje nós estamos em uma campanha, está acontecendo agora, uma campanha de orientação ali no Distrito Industrial do Daia, que aí já é o Caldas, que é um lugar onde a situação também passa, como toda a região, por essa criticidade. Só que lá, diferentemente do Piancó e do Meia Ponte, os grandes usuários são indústrias, ali no Daia, no Distrito Industrial ali do Daia. Então, é uma ação que a gente tem feito em vários lugares, em Rio Verde, também ali no Rio Lages, no Verdinho, ali no município de Rio Verde, é um outro lugar onde temos feito também esse tipo de gestão e estamos construindo, em parceria com a Agência Nacional de Águas, com o órgão de gestão de recursos hídricos de Minas Gerais e com o órgão de recursos hídricos do Distrito Federal, também um acordo semelhante a esses que nós estamos fazendo aqui em Goiás, ali em Cristalina, na parte alta do Rio São Marcos. Norte do país e Goianésia, que teve problema, do Estado, aliás, que já teve problema, esse ano está tranquilo? Não, de forma geral, toda a bacia do Paraná, ela não tem vivido dias tranquilos em termos de recursos hídricos, só que no Norte, o que acontece? A demanda, as grandes demandas, elas são por abastecimento de água, é mais uma questão do saneamento mesmo. Então, ela requer mais ações voltadas, relacionadas à companhia de saneamento, do que uma gestão de recursos hídricos mais ampla, como essas que eu mencionei aqui no São Marcos, Piancó, Meia Ponte, e lá em Rio Verde. Goianésia teve problema em 2019, está solucionado? Isso. Aí, eu não sei como é que está o caso de Goianésia hoje, não posso afirmar como é que está o caso de Goianésia hoje, mas certamente, assim, são questões relacionadas ao saneamento em si. Rubens? É isso, Marcos. Obrigado aqui pela entrevista, o contato com a gente. Vamos esperar que dê tudo certo, que a gente não tenha falta d'água, não considere chegar nem perto de racionamento, nada perto disso. Um abraço, Marcos. Obrigado aqui pela entrevista e bom trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigado. Bom trabalho para vocês também. Obrigado aqui pela entrevista. Sobre, portanto, recursos hídricos, a perspectiva aí da gente ter ou não falta d'água neste período de seca aqui em Goiás. A gente conversou com o Superintendente de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMAD. É a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Superintendente Marco Neves. Destaques e a íntegra dessa entrevista, você confere a sessão do nosso portal, o sagresonline.com.br. 8h38 em Goiânia.